Será velado até quinta-feira no centro de evangelização Dom João Hipólito, em Cachoeira Paulista, o corpo do Monsenhor Jonas Abib, que morreu na noite de segunda-feira devido a uma insuficiência respiratória por broncoaspiração e difagia motora. O velório é aberto ao público. Monsenhor Jonas Abib tinha 85 anos e vinha enfrentando problemas de saúde. Em 1978, fundou a comunidade Canção Nova com a missão de evangelizar pelos meios de comunicação social. A comunidade católica mobiliza milhares de fiéis em todo o Brasil e é reconhecida pelo Vaticano como uma associação de fiéis internacional de direito pontífio, o que significa estar a serviço da Igreja no mundo todo. Legenda Adriana Zanotto